A CIDADE NO BRASIL 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 Enfim, não sei Tô muito curioso pra saber Nunca joguei Então, nada melhor do que jogar com vocês Pra ver qual é que é o desse negócio Não esqueçam de olhar na descrição do vídeo, tá? O canal dos parceiros A galera dos jogateiros Que ajuda bastante aqui o nosso canal E eu gostaria também que se possível Vocês espiassem o conteúdo da galera Que eles manjam demais Lembrando que dia 10 de setembro Tem sorteio no canal Vamos sortear aí a mídia física Uma mídia física do novo game Spider-Man da Sony que tá chegando Então já olhe aqui na descrição do vídeo também O link pra conhecer as regras E participar, beleza? Sejam todos muito bem-vindos E bora lá ver o que Overwatch Tem a oferecer pra gente, né? Pra nossa experiência aí, vamos lá Bom, vamos começar com um tutorial, né, mano? Na boa, eu quero tentar o tutorial Antes de ir pro mata-mata, tá ligado? E a gente vai com o agente 76 Cara, a dublagem tá absurda Por aqui Excelente Agora observe a Tracer correr até o centro da sala Tô aqui Vamos falar um pouco sobre como se movimentar Você pode se mover para frente e para trás Na direção em que estiver olhando Você também pode se mover para a esquerda e para a direita Siga a Tracer Siga a Tracer enquanto ela se move pelo hangar Continue seguindo a Tracer Continue seguindo a Tracer Continue seguindo a Tracer Excelente Pule na borda e passe pela porta blindada Tchau Bem-vindo à carreira de tiro Por favor, vá para a área destacada Vou apresentar as regras básicas de combate Sua imagem é exibida no canto inferior esquerdo de sua tela Esse é você Soldado 76 Ao lado dela está sua vida atual Quando ela chega a zero, você morre Sua arma primária é seu rifle de pulso pesado Vou arranjar algo em que você possa atirar Mire usando o sinal de mira no meio da tela Mova a mira sobre o bote de treinamento E depois dispare Muito bem Você também pode acertar alvos próximos a você Com um ataque corpo a corpo Aproxime-se do bote de treinamento Mire e acerte-o com um golpe corpo a corpo Inimigos de campo de batalha serão mais difíceis Bom, galera Depois de um tempo de treinamento Vou pular isso aí, beleza? Fomos para a nossa primeira partida Vamos lá ver qual é que é Bom, então vamos lá, pessoal Vamos dar uma olhada aqui A gente tem arcade Jogo rápido Entre numa partida Contra outros jogadores de habilidade similar Ou seja Que não manjam nada Igual a mim Arcade Novos modos de jogo Novas regras E agora, hein? Vamos nesse arcade pra ver Beleza, aqui a gente pode Escolher os personagens E temos vários, né? Um mais bizarro que o outro Alguns interessantes Eu vou de soldado 76 Caramba Ô, louco Olha ali, ó Ô, louco, mano Nem deu chance Beleza, vamos lá Nossa Caramba Caramba, mata Caramba, mano É assim mesmo o bagulho? Aê, finalmente matei alguém, mano Caramba Ô, louco O que foi isso? Mano do céu O que é isso? Cacetada Caramba O bagulho é muito frenético Ó, um ali, ó Beleza Beleza Nossa Ah, não Puts Matei o maluco e morri, velho Beleza Ah, nem viu de onde veio Beleza Ali, ó Ali tem um Nossa Caramba Mano Mano, da hora Da hora Divertido Já foi Olha Calilzão Assumiu na liderança Do jogo Que ele nunca jogou Opa Mano Mano, tô matador Cara Calilta matador, velho Opa Sai É Nem tanto matador Assim Olha lá Já era Mano Tá explicado Por que Esse negócio É viciante Eu acho Que eu já Respondi Minhas dúvidas Liga Minhas próprias Perguntas Sobre o porquê Isso aqui Era tão viciante Caramba Mano Muito louco Ah, fugiu Safado Droga Vem cá Não Nossa Mano Hora de combate Ah, perdeu a liderança Isso mesmo Que isso Ah Calil matador Cara Aquela Habilidade secreta Liga Mano Que divertido Velho Na boa Ai Ai Sai Caramba Caramba Mano É muito Viciante É sério É 20 abates Mano Não 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 Ah Não Cara Um abate Um abate Cara Divertido Divertido Divertidíssimo Olha lá Fiquei entre os três primeiros Muito legal Muito legal Muito legal Muito legal Caos 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 Um a um Heróis misteriosos Vamos ver Vamos ver o que é Vamos ver o que é esse caos total Vamos ver o que é esse caos total Tá ligado E olha que na boa Pessoal Não gosto desse tipo de jogo Não jogo Cara Cara mas Aqui tá viciante Beleza Soldado 76 De novo Vamos lá Caos totaus Caos totaus Caos totaus Eu acho que é Eu tenho um grupo né Eu tenho uma galera lá Cadê meu povo Ali É isso aí A galera já tá aqui esperando O que aconteceu mano Bem vindos a Junkertown Bom vamos lá Junkertown Vamos com o soldado 76 De novo Selecionar Visual Olha Dá pra mudar o visual do cara Velho Então vamos com esse aqui Agora pra ver Somos todos soldados Agora Todo mundo pronto Mano como é que fala oi pros caras Não faço nem ideia Olha lá Já tem um maluco ali Não os caras já estão na porta Meu Cinco Quatro Três Dois Um Começando O ataque Nossa Mano Caraca Vamos lá de novo Sai da frente Eu não vejo ninguém Não faço nem mano Assim Mano assim יתo Eita Eita No Homem Eita 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 Mas Beleza. Caramba, é muito frenético, cara. Caramba. Já era. Beleza. Beleza. Que isso, mano. Nossa, morri. Ah, o outro se matou. Mano, que jogo divertido, cara. E eu tinha o maior preconceito com o jogo, velho. Eu falei, não, mano, só jogo multiplayer, sem história, nada a ver. Mano, que divertido. Sai. Caramba, que lambança. Caramba, que lambança. Venham aqui se curar. Ah. 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 Morre, desgraça. Nossa. Morri, mano. Mano, esse mecha, cara, é muito ruim, velho. Beleza. Olha esse Doomfist, mano. Beleza. Beleza. Ah, mano, safados. Caramba. Sai daí. Sai daí. Nossa. Fiquei congelado. Beleza. Olha aquele mecha desgraçado, mano. Vou botar uma coisinha mais adequada. Essa é a realidade. A pergunta. Cara. Mano, é muito frenético e você acaba gostando, cara. Tá ligado? Você acaba se acostumando. Os olhos acabam se acostumando com a lambança, tá ligado? Maluco. Quase peguei aquele Doomfist. Ah, não. Não. Caramba. Vamos lá de novo. Me derruba e eu levanto de novo. É isso aí. A carga tá andando. Protejam ela. A carga tá andando. Que isso, mano? Não tinha como, cara. Mano, eu mal consigo respirar, velho. Desculpem aí. Eu quase não falo nada aí, meu. Que é muito frenético. Caramba. É muito inimigo, velho. Meu Deus. Caramba. É muito inimigo, velho. Meu Deus. Que barreira mais rodar. Caramba Que bicho é esse, mano Parece a Makusa Com essas bolas aí, mano Vamos lá, de novo Cara, a gente aprende a jogar Muito rápido o jogo, tá ligado Não é difícil, os comandos São simples Ó, aquele Mecha ali, ó Ó, essa merda aqui, ó Caramba, mano A impressão minha é que ela jogou o robô em cima de mim Filha da mãe, cara Acho que foi isso mesmo Ai, caramba Que da hora Nossa Beleza Nossa Ó esse Mecha, mano Caramba Maluco Que lambança Perdemos, né? Não conseguimos levar Bom, pessoal Cara, que divertido Curti bastante Isso é Overwatch Ou um pouco, né Do game Porque eu acho que tem muito ainda a se explorar Eu só joguei um pouquinho E já me diverti pra caramba, meu Já vi por que esse negócio virou febre E por que é tão viciante Cara, você quer matar, matar, matar Toda vez que você perde Você quer voltar Você quer se vingar, tá ligado? Muito bom Muito bom De verdade E super indico pra quem ainda não jogou Quem ainda tava na dúvida Igual eu A dúvida Acaba quando você joga a sua primeira meia hora Velho O jogo é muito bom Então, pessoal Se vocês gostaram da Nubice aí Não esqueça de deixar o seu like Avaliar o vídeo Se possível Também comentar, beleza? E com certeza Vou trazer mais Overwatch aqui Pra gente poder se divertir juntos Aprender, né? Não fazer tanta Nubice aí Pra deixar um gameplay mais interessante pra vocês Então, galera Obrigado por tudo Um forte abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um abraço Tchau 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 Tchau